E aí ninjas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um X-Play, eu sou o Shin e hoje iremos conferir o início de gameplay de Gripper, game esse que é um indie e que foi desenvolvido pelo estúdio Hardcore. Quanto ao game, ele segue um estilo baseado em uma história de lutas contra chefes sobre rodas. Destrua seus inimigos usando o gancho, arranque seus corações de metal para assim conquistar novas habilidades, tente resgatar a sua família e descobrir o segredo deste mundo que está em colapso. Eu adoro jogar games indies especialmente porque os estúdios não tem nenhum tipo de medo de ousar nas jogabilidades e gameplays bem diferenciadas. E se vocês gostam de games indies, confere o card aqui em cima com a playlist incrível de jogos indies que eu já trouxe aqui para o canal ou também o primeiro comentário fixado. E para a gente começar esse game e ver como que ele está, já manda um shuriken nesse like assim juntos, alcançamos mais ninjas. E claro, se curtirem o conteúdo, inscreva-se aqui no canal, ativem o sininho e venham fazer parte do nosso clã e se tornar um ninja. Então, bora para a action! Chegamos aqui no início de Gripper Ninjas. Esse que é um game que eu recebi gratuitamente. Ele saiu para PS4, Xbox, Nintendo Switch e PC. E essa é a versão que nós vamos jogar. Já apareceu um aviso aqui na tela para melhor experiência jogar com fones de ouvido e também com controle. Então, vamos nessa! Já fiz todas as configurações necessárias, temos aqui então a parte de dificuldade, cavaleiro, lutador e gripper. Eu acho que eu vou como cavaleiro, né? Afinal de contas, é a experiência mais normal do jogo. Olha assim, muito loading. A gente vê uma criança, seus pais, um que parece ser um ursinho de pelúcia, que é um gatinho ou é um gatinho de verdade? Ele apagou um fósforo, tipo uma vela de aniversário sem um bolo? Estranho, né? Pais, você tem 364 não lidas mensagens de um ano. Uma carta 1.3.98. Mãe, nome do meu filho, eu estou tão preocupada. O seu pai não demonstra, mas ele também está enlouquecendo. Eu peço que você repense e volte para casa. Feliz aniversário. Caracas, mano, como assim, velho? Ele tem 300 e poucas, quase uma carta por dia. Você tem 800, caracas, 3 anos depois. Noni, meu filho querido, onde você está? Vivo seguro, saudável. Por favor, volte para casa ou pelo menos escreva feliz aniversário, mamãe. Caracas, gente, não se faz isso com os pais, né? O pai dele agora, 900 cartas, não lida, 4 anos depois. Noni, chega. Pensa na sua mãe. Dói só de olhar para ela. Volte para casa. Feliz aniversário. Caracas, mano, como assim, mano? Por que esse maluco fez isso, velho? O que aconteceu? Mil cartas, não lida, 5 anos depois. Noni, já se passaram tantos anos. Você provavelmente já é adulto ou um jovem bonito. O papai se enfiou num projeto novo. Eu estou ajudando ele, fazendo o que posso. É mais fácil assim, um pouco. Feliz aniversário. Cara, até eu estou com dó dos pais do menino, mano. O que aconteceu, velho? Me fala, pelo amor de Deus. 1.100 cartas, não lida, 6 anos depois. Noni, meu filho querido, nunca, nunca, sob nenhuma circunstância, volte para casa, mamãe. Agora eu fiquei preocupado. Como assim, mano? Será que o projeto do pai dele deu ruim? O contato já foi... Já não está disponível. O ponto de partida está danificado. Isso? É, tipo assim. Filho, tamo com saudade. Volta para casa. Não volte mais para casa. Deu ruim aqui. Aí o cara vai e volta. Tipo, putz, deu ruim. Preciso salvar meus pais. Será que é isso? Não sei. Enfim. Estilo visual. Eu, já pelos trailers, gostei bastante. Pelo que eu apresentei para vocês aí logo no início. Me chamou a atenção. Espero que também tenha chamado a atenção de vocês. E, pelo que parece, passamos por um portal. Esse é o Noni? Nossa. O que aconteceu com o meu mundo? É, meu amigo. Acho que deu ruim. Eita, uma mão gigante. Caraca. É o planeta high-tech ultra cyberpunk do mãozinha do família Adams. E... Da hora, hein? Cria sonora interessante. Cara, uma cabeça gigante, tipo um sentinela, tá ligado? Ih, parece que começou. Durante essa última cutscene, ninjas... Ai, caramba! Meu Deus! Quick Time Event! Ó, eu era para ter batido naquela porta, hein? Durante a... Ah, ah, ah... Meu Deus do céu, calma. Durante essa cinemática que acabou de aparecer, ninjas... O vídeo estava travando um pouco para mim. Espero que para vocês não estivessem, né? Mas, enfim... Não é muito difícil, mas... Eu preciso apertar bem no timezinho, ó. Para aparecer o verde, né? Mostrando que a gente conseguiu acertar o time perfeito. Cara, eu juro que eu estou tentando entender o que está acontecendo. Mas lembrou também o Tron, né? E a gente já chegou em um lugar que... Não entendi muita coisa. Ele sabe o que é aquilo ou não? Ok. Parece aquelas fábricas do Horizon Zero Dawn e Forbidden West que a Eloy entra para... Quem é você? O que você está fazendo aqui? Meu nome é Non. Meus pais são os donos desse laboratório. Meu nome é Zero. E a partir de agora, eu sou o proprietário disso daqui. Saia daqui. Ok. Nem pensar. O que aconteceu com os meus pais? Onde eles estão? No mesmo lugar que você vai. Logo mais. Cara, uma cabeça com uma mão. É tipo... Ai, caramba. Tá, movimentação. Eu posso dar slide apertando o R. Tem umas coisinhas andando para cima de mim. O jogo já me largou aqui no meu rolê. Eu nem... Ai, fui pego. Deu ruim. Solta. Tá, ninjas? Rapidamente. Só apertando o start porque ele já começou na loucura. A gente meio que passou por um túnel. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas enfim. A gente chegou onde possivelmente seria a nossa casa. O mundo que a gente vivia já não está mais a mesma coisa. Ele está procurando os pais dele porque é um filho levado porque não respondeu aos pais. E aí, quando deu ruim, ele voltou para resgatar os pais. E aí, a gente chega e tem essa criatura com uma mão gigante. Eu já estou jogando nesse cenário que parece ser meio que um boss rush, tá? Ou seja, boss battle. A gente vai lutar contra bosses. Eu não entendi muito bem exatamente como que vai proceder. Mas, basicamente, eu estou jogando pelo analógico. E eu tenho ali para fazer um dash, tá? Apertando o LT. E aí, a mão me pegou e eu não faço ideia. Eu sei que vocês acabaram de ver a mesma coisa, mas eu estou tentando dar uma explicação melhor do que está acontecendo, tá? Vamos lá, me solta. Tá, deslize para destruir. Eu tenho que deslizar para destruir isso daqui, ó. Destruir aquele ali. E agora eu tenho que destruir o outro, é isso? A mão me pega, mano, e eu não sei exatamente o que eu tenho que fazer, ó. Eu estou tentando apertar os outros botões, ninjas, mas... Caraca, que aleatório do nada, mano. O jogo me parece promissor, mas eu realmente não entendi. Um pedaço de carne patético. Você é patético. Os seus restos vão apodrecer lá fora. Ok. Talvez seja um daqueles momentos que a gente perde todos os poderes. Gripper. Eu não sei se o jogo se apresentou da maneira correta, mas tudo aconteceu muito rápido. Sabe? Quase como se você fosse solto, assim. Toque, toque. Tem alguma coisa aí? Olha o gatinho. Acorda, bonitão. Hora de levantar. A gente foi modificado. Noni Cat, é você? Uau, depois de todos estes anos, você ainda se lembra do meu nome? É claro, eu te dei esse nome, Cat Kit. Cat Kit, não podia ser Kit Kat. Ia ser mais da hora, mano. Brinquedo autônomo consumível. Ah, é uma ferramenta, na verdade. Isso dói. Eu pensei que era Terminator. De qualquer forma, eu te costurei. Bem, é hora de lutar de novo. Nossa, o que você fez comigo? Eu sou metade máquina. Literalmente, ele se tornou um ciborgue. Afinal de contas, ele era um humano enfrentando uma criatura robótica gigante. Ele acabou morrendo. E é literalmente aquele lance da jornada que você tá overpower. Ou você precisa passar pela transformação pra suportar a situação como um todo. Mas o braço dele meio que tem uns... parece que tá no osso. Mano, que bizarro, né? Uma máquina de combate? Você não quer ajudar os seus pais? Eles estão vivos? Você sabe como salvá-los? Bem, eu salvei você. Está bem? Vamos parar com isso. Vai lutar. Garagem upgrades. Ok, entrar. Curti o estilo visual, mas ao mesmo tempo, eu falei pra vocês, eu já tá meio confuso. Início de gameplay, a gente tá realmente conhecendo o jogo. Eu tô apresentando ele pra vocês justamente por causa disso. Vida máxima, aumentar vida do herói. Legal. A gente tem alguns circuitos aqui. Cada um deles refere-se a alguma coisa. Cura eficiência, taxa de regeneração e energia, energia máxima. Legal. E ali em cima a gente consegue se mover entre os outros menus. Consumíveis. O que são consumíveis? Este é um mundo duro? Toda vez que o adversário se tornar mais difícil, os consumidores ajudam a lidar com isso. Eles permitem que você aumente o dano infligindo ao inimigo, combinando ataques e torne a jogabilidade mais interessante. Use o LB e o RB para ativar os consumíveis, certo? Personalizar a moto. A gente pode colocar uma moto mais old school, que não faz muito sentido. Complete a missão da campanha principal para desbloquear esse skin. E a nossa aqui. É tipo assim, faltou um pouquinho de apresentação disso daqui, gente. Pelo amor de Deus. A gente tem 15 pontos de melhorias, tá? Aparecendo atrás da minha face scan, tá? Mas ao mesmo tempo, gente, você precisa de um novo coração para continuar a melhoria, tá? Já logo vi que a coisa não vai ser tão simples assim. Nos consumíveis, a gente tem aqui a mina terrestre, caia da moto e se o inimigo estiver perto o suficiente para detoná-lo. Legal. E a gente consegue comprar isso. Compramos uma mina terrestre, ele é consumível, mas eu acho que ele se regenera a cada nova partida. Talvez, eu não entendi muito bem. Opa, peraí, vamos voltar lá. Consumíveis. Eu quero colocar esse item no slot LT, certo? Agora a gente pode fazer upgrade para melhorar. Ainda tenho... Para fazer upgrade é 8 pontos, mas eu tenho só 10. Eu não vou gastar isso por enquanto. Você está pronto para o primeiro guardião? Pule, onde? Portal, vai. Ok, a gente consegue se mover pelos direcionais. Túnel de choque, certo. Vamos lá, então. O movimento é chave. Tá, os textos estão... O loading está bem rápido, então não dá para a gente perder tempo nisso. Tenha cuidado, você pode encontrar muitas surpresas desagradáveis lá dentro. Ok, a gente parece que está ligado à moto, ninjas. Então a gente tem meio que uma fase introdutória, que é um túnel. Ai, que saco. Eu apertei o RT, mano. Eu apertei o botão errado. Olha isso. Aí sim. Agora faz sentido. Porque antes... Nossa, mano. Caraca, o que aconteceu? Eu fui jogado para a plataforma. Opa, 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 opa. Calma aí, tiozão. Ai, meu Deus. Tá, a gente podia ter caído, né? Tipo, meio Super Mario Kart, na verdade. Ah, legal. Eu dou um tiro com o negócio. O RT... Ó, o RT ele atira, o LT ele derrapa. Caracas, mano. Tá, eu tomei muito dano a ponto de ter que voltar. Beleza, damos um tiro. Certo, estamos aprendendo, ninjas. Estamos aprendendo. Vamos lá. Aqui eu preciso girar, literalmente, para conseguir passar pelos obstáculos e não tomar tanto dano. Ó, tomei um dano. Perdi uma barrinha de vida ali. Mas estamos avançando. Ai, saco. Apertei o botão errado. Tomei um dano. De bobeira. Cara, muito legal, né? O cenário está muito bacana. Lembra F0. Tem um coração ali. Muito provavelmente a gente precisa enfrentar o que... Para onde você me mandou? O primeiro guardião ZERO. O nome dele é Shock. Agarre o coração dele. Você me... Se eu fosse, eu diria... Arranque as tripas, olhos. Cuspa o crânio dele. Mas eu digo, arranque o coração do Shock. Isso vai ajudar a destruir o ZERO. Ok. Boa sorte. Onde você está indo? Desculpe. Se o ZERO me localizar, pode dizer tchau para o Cat Kit. Ok. Aquilo é um farol? De onde veio aquilo? O que está fazendo aqui no deserto? Costumava ver um oceano aqui. O ZERO está refazendo o seu mundo para si mesmo. Hum, ok. E começamos. Olha, ninjas. Eu achei a proposta do jogo interessante. Achei... Como consigo alcançar. Não use alguma criatividade. Você está no fundo do oceano. Deve ter... Ok, legal. Vamos usar aqui então esse daqui. Tá. Eu... Se eu for direto, eu não consigo parar, ninjas. Mas eu consigo... Ah, eu parei. Eu consigo usar esse direcional para possivelmente mirar. E aí eu tenho o... Deixa eu ver aqui, ó. Hum, eu tenho um gancho. Ah, eu tenho um gancho e eu consigo puxar. Legal. Eu puxei e abri aquilo ali. Caiu um barril. Que parece ser de algum tipo de pão embustível. Então... O jogo literalmente me jogou aqui, mano. Tipo, se vira. E aí, ó. Direcional. Eu consigo pegar o gancho, ó. Peguei aquele gancho. Peguei a pedra. E aí, se eu apertar... De novo, o RT. Eu automaticamente, ó. Eu vou pegar com o gancho. O jogo não me ensinou a jogar o gancho, tá, ninjas? O jogo literalmente falou assim. Vira aí, bonitão. E aí, eu aperto. Eu miro e aperto de novo. E ele automaticamente joga o item. Que aí, nesse caso, era um combustível explosivo, né? E é uma aranha. E o bicho pegou o coração que a gente queria. Choque. Abra caminho. Dá dor. Você não pode matar insetos. Arranque as pernas deles. Tá. Eu vou fazer o seguinte, ninjas, ó. Eu vou jogar bomba neles. Ih, eu peguei o bichinho, mano. Ai, meu Deus. Eu peguei o bichinho aqui, ó. Tá, eu tenho que pegar as coisas e atacar, ó. Eu tô... Aí, eu arranquei uma perna dele. Eu preciso pegar as coisas e jogar, ninjas. Mas o cara tá atirando em mim, ó. Ah, eu consigo pegar umas pedras também, ó. Vou tentar jogar esse combustível nele. Legal. Ai, caramba. Que da hora. Olha lá, derrubei, mano. Parece até uma daquelas... Daqueles... Aquelas criaturas do... Sabe do... Zelda Breath of the Wild? Caracas, eu esqueci o nome deles. Os Guardiões. Beleza, vou destruir mais um. Vou destruir mais uma perna. Destruir mais uma perna. Só que eu tô morrendo. Eu preciso pegar a vida, ó. Peguei mais uma vida. Peguei mais uma vida aqui. Deixa eu agarrar mais um bichinho. Ó, agarrei esse bichinho. Vou jogar lá, ó. Joguei nele. Pelo que eu vi, ele não toma dano se eu agarrar os bichinhos, tá, ninjas? Pô, ele tá me atirando. Eu tô tomando bastante dano aqui, hein? Ó, vou jogar um bichinho nele. Não consegui acertar. Joguei nele, mas eu tô vendo que ele não tá perdendo vida. Eu preciso realmente arrancar o... Ó, peguei o pé dele. Vou arrancar o pé dele. Arranquei o pé dele. Agora ele solta o potô. Caraca, eu passei por cima do combustível, mano. Que viagem. Ó, eu consigo pegar a perna dele? Peguei a perna dele. Vou jogar a perna dele contra ele. Joguei, mas ele não tomou dano. Vou tentar jogar os bichinhos contra ele, ó. Caraca, mano. Ah, eu tenho que arrastar ele agora. Ixi, eu vou morrer, vou morrer. Nossa, eu tô com o canhão dele. Atira, atira. Caraca, eu tô ferrado. Eu vou morrer. Vou atacar ali, ó. Aê, boa. Ah, morri. Os bichinhos vêm e me matou. Você perdeu. Caraca, ninja. Que loucura. Vamos lá, rapidamente. Só pra vocês entenderem, ó. O que vocês estão vendo aí, ninjas, é basicamente o que eu tô sofrendo aqui, ó. O jogo me largou de uma tal forma, simplesmente, mano, se vira lá, você tem um gancho, não vou te ensinar como usar, faz aí o que você tem que fazer e mata aí o bicho. Eu tenho que arrancar as pernas dele, depois eu tenho que pegar os barris e jogar nele, pegar objetos e jogar também nele. Quando eu engancho, nem sempre eu consigo arrastar tudo de uma vez. Eu preciso, literalmente, fazer força. Só que os bichos estão vindo atrás de mim e eu tomo dano. Foi por isso que eu morri. E aqui eu tenho, você teve um desempenho ruim. Sim, eu ainda tenho 10 pontos de melhoria e eu posso melhorar o item em questão. Eu já vou upar ele aqui. Eu não sei exatamente o que que eu nem usei, na verdade, esse item. Eu vou passar a usar ele agora pra ver como que vai funcionar. Vamos lá, ó. Vou pegar aqui o barril. Eu quero ver se os barris... Ó, o barril dá dano nele sim, ninjas. As criaturas dele, não sei se também dá dano nele, mas eu vou tentar arremessar as criaturas também nele, ó. Peguei uma criatura. Caracas, eu joguei uma criatura na outra. Ó, a criatura também dá um pouquinho de dano nele. Vou arrancar uma perna dele. E vou arremessar a perna dele, ó. Arranquei mais uma perna dele. Show, ele não consegue andar. Eu preciso tomar cuidado pra não tomar tiro dele. Só que é difícil. Vou arrancar mais uma perna dele. Eu tô tomando muito dano, ninjas. Olha só, eu consigo jogar umas granadas. Tá, vamos pegar aqui, ó. Ai, caramba. Vou tentar pegar vida aqui, ó. Quando eu arranco essas pedras... Eu literalmente arranco... Eu literalmente arranco... Pego vida. Certo. Vou pegar um barril aqui, ó. Ixi, não peguei barril. Peguei uma perna dele aqui, ó. Boa. Joguei. Peguei mais alguma coisa dele aqui. Show, show, show. Pegamos. Ele tá quase morrendo. Aê, destruímos ele. Eu arranquei dele e arrecertei ele, ó. Matamos o choque. Ganhou uma conquista, ninjas. Cara, tem uma pessoa lá dentro. What the hell? A gente tá com uma cara, tipo, muito... Mano, a pessoa tá chorando e a gente tá com uma cara muito cético, sabe? Muito Xenion. Meu Deus do céu. Que viagem. Excelente. Bom trabalho, choque. Você desativou o zero. Arranque o coração dele. Vamos arrancar o coração dele. Boa. E agora a gente consegue pular, mano. Com o coração... A gente acabou de arrancar o coração do bicho e agora a gente consegue pular. Que da hora. Esse é o upgrade de cada um dos corações que a gente for arrancar. A gente pode fazer alguma coisa diferente. A gente tá consertando a moto. Certo. Tudo pronto. Você se lembra de como o choque soltou? Agora você saltou, né? Agora você também pode fazer isso. Só que a gente pegou o coração e já saiu saltando. E ele agora tá fazendo o reparo como se agora a gente pudesse fazer. Tipo, meio que o... Não sei. Acho que o jogo liberou antes da coisa. Enfim. Legal. Se zero diz para saltar, posso perguntar pra ele quão alto? Se você quiser mais habilidades, derrote os guardiões. Mas se prepare primeiro. A munição útil está na garagem. Informações úteis na casa. Ok. Temos uma casa. Até o presente momento não tínhamos. Só que o nosso coração tá ligado à nossa moto. E como é que fica esse fio aí? É a casa dele, antiga, né? Cara, que da hora o estilo visual, cartoon, assim, sabe? Desenhado com um estilo low-poly. Bem interessante. Eram os guardiões, né? Sentinelas lá do Breath of the Wild. Parecia esse bicho. E a gente tem que arrancar as pernas dele pra facilitar um pouquinho mais o combate lá. E aqui também foi a mesma coisa. Olha só, ele e os pais. Ó, não tem os fios da moto ligando ele ali. Será que ele liga os fios em outro lugar? Casa. Conversação. Garagem. Vamos na garagem pra gente ver o que a gente consegue fazer de upgrade. Atrás de mim tá aparecendo 22 pontos de melhoria agora, ninjas. E eu posso fazer melhorias de vida, 15. Aqui ainda não, aqui ainda não. E aqui eu posso fazer de energia. Só que nos consumíveis, deixa eu ver. Eu utilizei, lembra que eu utilizei as três bombas minas? E aí meio que elas não regeneraram durante a partida, mas eu acho que quando eu começar de novo vai regenerar. Aqui eu tenho um pacote de saúde que permite que a gente volte à vida. E eu tenho esse drone aéreo equipado com torres. Eu acho que eu vou fazer esse cara aqui, ó. Porque literalmente é importante a gente ter um consumível. Pera, eu quero colocar esse aqui, mas eu quero colocar no... Como é que eu mudo o slot pra colocar? Ah, é o RT e LT, ó. Caraca, que confuso. Porque pra usar eu aperto outro botão. Mas pra selecionar o slot aqui eu aperto o botão que não tem nada a ver. Estranho, mas ok. Vamos lá. Personalização. A gente tem o Old, eu consigo colocar a moto Old. Olha aí, ganhamos uma Skinners. Ganhamos uma Conquista Old School e tem essa outra moto aqui. Tá mais parecida com a moto do Tron, né? Até mesmo Rocket League, mas enfim. Vamos continuar com a primeira mesmo. Não, eu gostei dessa azulzinha, né? Mais bonitinha. Vamos continuar aqui. Ah, eu ainda tenho upgrade. Eu vou colocar um upgrade aqui, ó. Puts, não tenho. Pra cá? E pra cá é 20. Ah, peraí, deixa eu ver nos consumíveis. De vida, aqui eu tenho... Ah, eu consigo aqui, ó. Ah, próxima upgrade, 2 de 3, 4 capacidades de espaço. Eu preciso evoluir, então, de alguma forma. Não entendi exatamente como. Vamos pra casa, conversação. Bem-vindo à casa. Os seus pais fizeram um ótimo trabalho protegendo você do zero. É o único lugar onde você pode falar em paz. Quem é esse tal zero? Você poderia dizer que ele é seu irmão. O zero é uma inteligência artificial criada pelos seus pais. Então, eu tenho que salvar eles da sua própria criação? É, literalmente, você também é a criação deles. E eles estavam tentando te ajudar e você ignorou eles, seu trouxa. Enfim. As pessoas, muitas vezes, precisam ser salvas de si mesmas. O principal é recolher os corações e, então, eu vou te dizer o que fazer a seguir. Cara, será que esse gatinho, ele é do bem mesmo? Eu tô achando que ele é o vilão do rolê. Ele tá querendo fazer, capturar todos os corações pra ele se tornar a arma mais poderosa. Porque ele foi abandonado por esse moleque. Sei lá, já pensou se é isso? E por não agora. Interessante. Você não está com pressa de salvar os seus pais. Devemos agendar uma sessão de... Espera, eu tenho uma pergunta sobre... Ah, agora apareceu um slot de perguntas. Cybercorpo, mundo, paz, chi, cal. Ou é tchau. Cybercorpo. Não consigo me acostumar com o meu novo cybercorpo. É tão elaborado. Ok, da próxima vez eu te ressuscitar. Vou colocar um porta-luvas na bicicleta junto com as suas instruções de funcionamento. Não te esquece de escrever por que diabos você me conectou à motocicleta, à bicicleta. É, isso é fácil. Seu coração consome muita energia e a energia vem da bicicleta. Seria uma motocicleta, né? Teoricamente, bicicleta não tem motor, mas ok. Ou uma moto, enfim. Em outras palavras, não sobrou nada do humano em mim. Errado? Tem o seu cérebro humano? É perfeitamente claro a partir das perguntas que você faz. O que você quer dizer com isso? Olha só, outra questão incrivelmente humana. Tem muitas, tem algumas coisas que você queira falar. Espere, eu tenho outra pergunta. O mundo. Estou me preocupado com o destino deste mundo. Desculpa, querido. Uma sessão não é o suficiente para curar essa frustração. Você está dizendo que não tem salvação? Espere, o que não quer dizer que o mundo, em geral, você está falando do nosso mundo nativo? Que são pedaços pendurados no tempo e espaço? É exatamente disso que eu estou falando? Isso facilita as coisas. O processo de recuperação já está acontecendo. Os túneis que você percorre não só conecta fragmentos espalhados do mundo, mas também os unem. Então, ainda tem uma chance, sim. Mas quanto mais tempo você fica aqui balbuciando, menores serão as nossas chances. Tá, e os meus pais, mano? Eu não sei explicar, mas eu tenho a sensação de que algo terrível aconteceu com os meus pais. É verdade, precioso. O filho deles fugiu de casa sem motivo e ficou longe por muitos anos. Sim, claro, caramba. Que comentário útil. Isso mostra quem programou você a julgar pela sua reação? Você acha que tinha uma razão, afinal? Sem dúvida, você sabia que meus pais destruíram o meu trabalho? Me diz alguma coisa que eu não sei. Isso é realmente baixo? O grande inventor pacifista não enlouqueceu de alegria quando seu filho lançou um monte de robôs assassinos? Para com isso. Eu tinha 15 anos. Parecia legal. Caraca, mano. Que viagem. O moleque era um maluco. Bem, tem algo ainda mais legal. Você tem um fã. O Zero gostou dos seus protótipos e usou eles para criar seus guardiões. Isso é brincadeira, né? Aí, ó. Olha aí, ninjas. Caracas, mano. O menino é o Frank, mano, do One Piece, velho. Ele literalmente é o Frank, velho. Criou lá os navios e foi usado contra o povo, né? Enfim. Quem dera. Mas o programa não me deixaria bem. Seus pais provavelmente fizeram um trabalho ruim com o Zero. Mas olha quem está falando, né? Então, se tem um santo entre vocês, que ele seja o primeiro a me acertar com o meteoro. Ok. Vamos lá. Tchau. Nossa, o tchau estava escrito muito certo, né? Enfim, ninjas. Acho que é isso, né? Agora a gente tem que ir para frente. Quatro missões. Ó, eu tenho zero de quatro. Experimente. Como é que é? Experimente voltar. Eu acho que apareceu uma mensagem ali, não deu para ler. Mas eu acho que era experimente voltar para tentar fazer as missões que precisam ser concluídas naquela primeira fase. Vamos para a segunda túnel da raiva. Será que tudo isso não está passando na mente do moleque? Ele está em coma, tá ligado? Queria te perguntar. Não posso, às vezes, ao ponto. Então, se mexa. Você provavelmente vai acabar passando bem quando chegar ao fim do túnel. Mas, mais importante, não esqueça de pular. Ok, verdade. Agora a gente tem upgrade de pulo. E eu não estou conseguindo pular. Ah, o pulo é quick time event, ninjas. Não é pulo aleatório, não. Ai, meu Deus do céu. Quase tomei essa porada. Eita, 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 eita. Ai, Deus. Eita, eita. Vou morrer, vou morrer. Ah, apertei o botão errado. Caraca, gente. O jogo começou a ficar difícil, hein. Ferrou, ferrou, ferrou. Beleza, tirinho. Pulinho. Ai. Ok, ok. Meu Deus. Ai. Ai. Droga. Vou morrer desse jeito. Ai, meu Deus. Meu Deus. Oh, está aparecendo o Sonic, não está, ninjas? Não tem um Sonic que é bem assim? Beleza, conseguimos passar. Acho que a gente já está chegando no portal. É isso mesmo. Aqui já é o... Oh, não, 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 não é não. Não é não, não é não. Ai, 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 ai. Ih, tomei esse dano. Está ficando cada vez mais complicado, hein. Derrapando. Portão final. Não, não é portão final. Ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Você está louco, mano. Ai, meu Deus do céu. Ih, toque muito louco, mano. Esse jogo, cara, que da hora. Pulinho. Beleza, derrapada. Show. Aqui. Eita. Ah, mano, mentira. Oh, bagulho. Ai, caramba. Ai, caramba. Oh, bagulho fecha do nada. Oh, isso daqui é muito doideira, né? Ai, ferrou. Beleza, passamos. Com muitos danos, mas passamos. Chegamos no novo guardião. Parece que o Zero está zangado. Muito mesmo. Agora que você enfrenta a sua raiva. Boa sorte. Eu preciso fazer pipi. Está brincando comigo? Você é um ciborgue. Esse é o tipo de ciborgue que você... Se mexa. Ai, que viagem, mano. Ok. Ah, eu tenho que pular porque tem uns negócios aqui agora. Vem uma onda de choque, pelo que parece. E eu tenho que pular. Ai, se eu apertar e segurar o pulo, eu consigo dar um pulo muito mais forte, mais alto, né? Se eu apertar rapidamente, ele dá um pulinho de leves. Deixa eu ver se dá para usar o gancho aqui. Não dá. É só isso, gente. Para ficar pulando aqui só? Ah, era isso. Não era para ficar pulando. Eita, é um super... Tipo, um Sprite do Dweeval, mano. Ferrou, ferrou, ferrou. O bicho vai pular. Ele vai pular. Eu acho que aquela barrinha ali em cima... É um pulso de energia. Eita, não, não era isso daí, não. Ai, caramba, eu pego fogo. Eu acho que eu tenho que fazer ele bater nesses... Nesses bagulhos, não é? É isso mesmo, ó. Ih, caramba. Tomei essa bordoada. Caraca, eu vou morrer desse jeito, mano. Vou usar uma vida aqui, ó. Boa, ele arrancou o bagulho. Pegar essa vida. Caraca, mano. Eu estou tomando umas bordoadas violentas aqui. Eu ainda não entendi qual é o dano que eu tenho que dar nele. Ai, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Agora eu acho que eu entendi, ninjas, ó. Vamos ver se eu entendi mesmo. Eu tenho que fazer ele ficar com raiva. E bater nesses bagulhos ali, ó, de energia, tá ligado? É isso mesmo! E aí eu tenho que destruir os bagulhos ali, ó. Eu vou destruir você! É isso mesmo, ninjas. Caraca, o maluco ficou doidão, tiozão. Sai fora, amigo. Ai. Ai, caramba, não deu, não deu. Ah! O cara tá doidão, mano. Eu não tô conseguindo nem ler o que ele tá explicando. Ele começou a jogar umas bombas. Vem, 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 vem. Aê! Boa, 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 boa. Nossa, eu fui de vala. Gente, que complicado, mas eu gostei do jogo. A proposta dele é bem interessante, apesar do jogo não se explicar muito bem o que precisa ser feito em cada uma das coisas. Vamos tentar fazer um upgrade aqui, ó, em algum desses. Ai, caramba, peraí. Tá. Mas ao mesmo tempo eu não consigo fazer muita coisa. Eu desbloqueei o negocinho, mas de certa forma eu nem vou acabar usando, ninjas. Eu vou fazer mais uma tentativa. Agora que a gente já pegou o esquema de como derrotar esse cara, muito provavelmente vai dar pra gente conseguir. Ai, caramba, não acertei o negócio. É só eu ficar dando pilão aqui nele, ó. Fazendo ele destruir essas coisas. Ah, mano, é difícil fazer com que... Fazer ele dar pilão nos bagulho. Que ele vai liberar a vida. Ah, mano, ele me acertou com tudo. Aê, boa! Boa, 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 boa. Conseguimos um primeiro dano. Estamos melhor do que a última partida, hein. Ai, caramba. Preciso de vida, preciso de vida. Ele vai ficar... Ele vai... Já vai encher, já vai encher. Ah, mano, mentira. Ele me acertou em cheio. Eu que perei nossa vida, ninjas, mas ao mesmo tempo tá ficando meio complicado, porque o cara fica doidão, mano. Aê, boa! É, boa! Não! Não, eu morri, mano! Cara, muita coisa acontecendo, ninjas. Se vocês gostaram desse jogo, ninjas, não esqueça de mandar um shuriken nesse like, confere nossa área de membros aí embaixo. E se tem aquele seu amigo ou amiga que você sabe que vai gostar desse tipo de jogo, manda esse vídeo pra eles, que eu tenho certeza de que dessa forma vocês vão estar ajudando ainda mais o canal. E agora aproveite para conferir os lançamentos do mês ou este outro vídeo com as últimas notícias da semana. Então, vejo vocês por lá. E para vocês que ficaram até o final, meu muito obrigado, fiquem em paz e até mais. Fui! Fui!